Pera, 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 antes de começar esse vídeo, quero pedir a ajuda de vocês para estar deixando aquele like fabuloso pra nós Porque ultimamente nós só pegamos like em Pokédex e em Piratas Mas vamos lá, ganhinha, deixa o like pra fortalecer pra eu estar continuando trazendo essas séries e trazer conteúdo diferente Não se esqueça de clicar no sininho lá do canal pra vocês não perderem nenhum vídeo Divulgam o canal pra todo mundo E é basicamente isso, eu conto muito com a ajuda de vocês Então se for possível, se for possível mesmo, deixa aquele like, só deixa aquele like É isso aí, espero que vocês gostem desse vídeo E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo de bom E dessa vez eu trago novamente, óbvio, Pokémon Ice E galera, conforme o último vídeo, vocês viram que alguns não gostaram que eu fiz pra ajudar o Portuco Mas gente, foi mais uma ajuda mesmo, tipo, ah mano, tem que levar em consideração Tipo, eu sou uma pessoa que leva tudo em consideração, é basicamente isso, leva tudo em consideração E olha só, tem gente ali, deixa eu ir pra cá porque, não, eu vou fazer santagem, eu vou vir por cima aqui, ó Pra eles acharem que eu estou em outro lugar, pra eles não verem que é a minha casinha ali, entendeu? É basicamente isso Eu vou pegar esse cavalo aqui, estou nem vendo Vou pegar esse cavalo aqui, vem cá Vem ser meu, vem ser meu Aqui ó, aqui ó Os caras estão abrindo ali, mano Eu tenho que me encontrar com o João Vou fazer santagem Vou fazer santagem, vou fazer santagem Como é que ele é esse cavalo? Cadê? 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 Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê? Quer ver um pokémon aqui ó, um pokémon shine aqui ó Quer ver não? Quer ver não? Quer ver não? Falou pra você Vou embora Adeus Não sei nem o que eu estou fazendo da minha vida, mas tudo bem Mas deixa eu ir embora aqui que nós temos que encontrar o João Porque nós temos que abrir, finalmente, as nossas luck blocks Vai ser, talvez, meio que obrigado Mas eu vou de cavalo bem louco, mano Porque, na verdade, a cavalo nem é meu, né Na verdade, eu peguei ele emprestado Depois eu tenho que devolver Depois eu tenho que devolver ele E só vamos, né Acho que a gente está quase chegando Eu não sei Quero ver se nós achamos mais um pokémon shine Nossa, mano, foi muita sorte Cara, vocês acham que nós vai ter sorte? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como que vocês acham que vai ser a nossa sorte? Você acha que vamos conseguir? Você acha que não vamos conseguir? Eu acho que nós vamos morrer nesse trem Eu acho que nós vamos morrer Não sei Ai, meu pai Eu não sei nem onde eu estou mais, sabia? Aí que dá o problema Eu não faço a mínima ideia de onde eu estou Eu não sei mais onde eu estou Eu não sei se é pra cá Eu sei que era reto Eita, nós Olha isso aqui Ih, buguei Nossa Meu parça Só buguei um pouco aqui Só um pouquinho Vamos, cabalinho Vamos, cabalinho Opa É lá, 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 lá Cheio, cheio, cheio Nossa, não bem que tem aquele pilar ali Se não Eu não lembro Pera aí que tem que tomar cuidado aqui Rambrar, rambrar, rambrado Rebimba, arrebenta A boca do balão Não vai arrebentar É tudo hoje Bom, eu já estou aqui já Estou aqui Agora tem que esperar o... O João Tem que esperar a boa vontade dele Agora chegar até aqui, né Porque eu já estou aqui Cadê ele? Opa, parece que eu vi um... Acabou com alguma coisa ali? Longe? Deixa eu ver aqui, aqui, lá É um... Um pokémon Cadê o João, véi? Ah, mano, o bicho some Ele falou que era pra nós se encontrar aqui Ele não está aqui Eu vou abrir sozinho Vou arrebentar a boca do balão Sozinho aqui Mano Véi Cadê? Hum, hum Hum, hum, hum Caralho de filha da mãe Vou arrebentar ele Ah, mano Bom, galera Eu vou esperar ele chegar aqui Na hora que ele chegar Eu volto Merdeir Merdeir Foi mal, João Eu confundi este lugar Como assim? Eu achei que era lá Nossa primeira base Onde roubaram tudo Nossa, lembra? Ah, Sky Você está bem Vamos fazer o seguinte Sky, ó Eu vou fazer outro baú aqui Que é pra deixar os itens Tipo Os itens aqui, entendeu? Tipo Pra não ficar cheio Ah, tá Porque eu ia falar Que não é pequena Deixar no baú Se não ia morrer Já era Não, então Eu só vou fazer isso aqui Que é pra deixar os itens Como eu posso dizer Pra se dropar coisa boa E não tiver comentário cheio É sim Eu já estou com o inventário cheio Porque tipo Eu não consigo guardar os itens Porque todo mundo pega Eu também Eu vou deixar aqui É, então A gente precisa fazer Underset lá também Então Começa a guardar os itens aí Guarda tudo que você acha Que não é necessário Todas essas coisas Que eu vou tampar também Porque senão Você sabe como é Que as pessoas Que vivem nessa Nessa região Região Entendi, entendi Então Então É Isso que é o problema Então Você tem balde aí? Tem já Tem dois Tem dois Vou te dar um Tá Deixa eu só colocar isso aqui Não, não Deixa eu pegar bloco Porque se vir aquele negócio de lava Aí não é estampa É, precisa tomar um pouco de cuidado Calma aí Pronto Eu tô com tudo aqui Deixa eu só tampar isso aqui Porque eu não quero ver ninguém Pegando nossos itens Eu também Uh Pera aí Não Não, não Ficar com essa pegueira de festa Vem um co de obsidian Você quer pra mim Sky, eu tô pensando seriamente Em fazer isso aqui, ó Coisa aí embaixo da água Não Puxar só pra cá, entendeu? Aí a gente fica aqui E o negócio abre ali Entendido Aí nós vai tá É mesmo, né? É porque se vir trepe em nós Tem água Tem água pra proteger É mesmo Vamos lá, vai Calma aí 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tem que ser 8, tá? Não, é 15 É 15, só 3, 14 Antes era 8, só Não, a redstone propaga por 15 blocos, Vi É, mas aumentou Na versão antiga não era isso Meu Deus Pera aí Eu vou ficar aqui, ó Vou ficar aqui Vai Eu vou abrir, posso abrir? Pode abrir, pode abrir Depois O que que veio? Vem negócio pra colocar azar Ah, deu bom, deu bom, deu bom Deixa essas comidas comigo Que se não vai... Não, pode ficar Eu tenho comida aqui ainda Não sei como, mas eu tenho Beleza, beleza, beleza Ó, já vou colocar outra aqui Você poderia ficar pra colocar, né? Porque pra mim ficar inerentando É ruim Vai Peguei aqui Vai, 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 vai Tá, eu vou abrir Pode abrir Veio... Ah, veio uma varinha de pescar Peguei, vai Peguei, pode abrir Deixa eu vou ficar com isso aqui na mão Porque eu tô vendo que vai dar ruim Vai O que que veio? Deixa eu ver Veio um stick O que que a gente vai fazer com isso? Sei lá, o que que tem na cabeça dessas Lucky Block Ai, que susto Nossa, meu coração Calma aí, calma aí, calma aí, Sky Eu vou ver coisas que podem vir cor de azar E coisa da sorte Calma aí, não, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, ó Vem cá Jogo da sorte Tô jogando da sorte Nossa, vem de geração Armadura, pra você completar aí Açúcar, essas coisas Nossa senhora Coração Coração E livro Livro, meu pai Vem alguma coisa de toque suave? Ó, o meu não vê nada de toque suave Calma aí, sorte do mar Vem negócio pra pescar Ah, meu, o que que não vai fazer pescar? O que que não vai pescar? Vem um quebrável É, bom, o meu também veio sorte do mar Vai, continua aí, continua aí Agora tô com speed, peraí Coloquei, vai Ai O que que é isso? Não, moço tutor Deixa eu ver Não Não é nada Não é nada? Não é nada, não dá nem pra bater nisso aqui Beleza Quero ver como é que eu vou colocar Agora vou ter que colocar aqui, ó Meu Deus Tava ativado esse trem Tava ativado Quase matando Desativou? Meu Deus Ativei isso, Caio Meu Deus Ativa, ativa Ah, veio flor O que que eu vou fazer com flor? Peguei, peguei, peguei Às vezes usa pra alguma coisa Ah, sim, João Vou usar pra colocar no seu velório Batata podre boa Ih Pega tudo Tem que pegar de azar também Pega de azar, pega tudo aí Nossa, eu tô com Pega os ferros também que tá ali embaixo Sim, calma aí, calma aí, João O que? Você tá muito devagar, isso, cara Não é que eu tô muito devagar Tô com o inventário cheio mesmo Eu falei pra esvaziar Você não tirou tudo? Eu tirei Só que veio mais, véi Eu tô, eu tô Tem, tem angu nesse queijo, hein, mano Não, tem, não tem angu nesse queijo Não tem nada, não Deixa eu colocar aqui Deixa eu falar pra você que eu nunca comi angu Nunca? Eu nem sei o que é angu Angu, é sagu? Eu não sei também Talvez seja, né Eu não sei Alguém sabe o que é essa? Angu? Enfim Pegou o seu aí, João? Eu tô pegando Eu tô pegando as batatas aqui Tem que ir lá no fundo da água pra pegar Meu Deus, tem que descer esse aqui lá embaixo Tem, né, pega tudo aí Não, vou pegar aqui Não, sem mais batata aqui Eu vou ficar aqui mesmo Não sei Não, pega tudo É porque tipo, é muito ruim Quebrar esse aqui embaixo da água E pronto, quebrei tudo Deixa eu ver se eu consegui pegar tudo Não tem mais coisa aqui Nossa, tem muita batata aqui João Botando batata, não vai ter a perder O carinha aqui fica nadando Vai, enfia embaixo da água Não dá pra te tampar lá Deixa eu pegar isso aqui Pokémon, goi, mochi Nossa, ainda bem que ela está com essa geração Ah, eu não morro ali Ah, não dá pra entender o que esse cara fala Ah, esse cara é besta Queria matar ele Vai, cai Milo, que boa Vou colocar mais, vou colocar mais Calma aí Eu tenho que embatar Será que eu jogo? Mas não, vamos jogar depois Vamos jogar depois Vamos abrir isso aqui Vamos abrir isso aqui Coloquei Vou abrir O que que veio? Cogumelo Coloquei Vai O que que veio? Veio cenoura Cenoura dourada Opa, cenoura dourada pode deixar com sorte Sim, boa, boa, boa Vai lá, vou colocar de novo Pera aí, pera aí Ai, caiu na água Tem um bloco ali de ferro indo ainda Não pode esquecer de pegar depois Coloquei, João Vai O que que veio? O que que veio? É, mesa de encantamento Pega, é bom Então, calma aí Mata essas ovelhas que estão me atrapalhando aqui Peguei, peguei Tá com o negócio muito cheio É, claro Meu Deus do céu Uh Ih, tô louco O negócio tava ativado, seu Eu sou homem Nossa, nossa, do capirota 100% Vai fazer 100% Calma aí Calma aí Com uma dessa Agora abre Vai, já pode abrir já, vai Nenestar 100% Baú Vem uma santa Fazer raio quente Se vir em gold Pra não Não, não tem gold Vai Aí, aí, aí Vai, vai, vai Vai, pode abrir Mete o louco Vai que eu tô pegando as coisas Vai, meu Deus Tá bom Aí, aí Eu tô errando tudo Não, é mais fácil fazer assim, ó Olha isso aqui Não, não Não Calma aí Que não é pra perder as duas lucky block É mesmo Calma aí Eu vou te ensinar como é que você faz uma coisa bem arriscada Não sei se vai dar Meu Deus Vamos fazer isso, então Coloco duas, você aperta a alavanquinha Pode bugar Será que pode bugar? Pode Você desligou o fio, cara Vai, vai, vai Tá ali, ó Tá ali, ó, já Galinha Pega a frangola Opa, Dima Vai, vai na mão Você tem picareta? Pega lá Tenho Pega lá, então O problema é subir isso aqui Tô conseguindo Deixa eu até desligar esse troço aqui Porque, né Hã? Até desliguei aqui o fio cabinho aqui da verdade Coloquei outro aqui Vou apertar o caba da verdade Apertei Uh, vem mais coisa de azar Ou não Calma aí, calma, calma Não, bacu, bacu, bacu Bacu ali, ele dá coisa, não dá Não, tô pegando Vai, 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 vai Ai, que su... Não, tem um coelho assassino Vamos sair daqui Tá vendo que tem um coelho assassino? Não, não tem Esse aqui não é assassino Do Oliver May? Não é ele, não? Ih Não, não Outro é mais assustador Já matou ele Outro baú Nossa Olha o tanto de coisa, velho Gosto pra caramba Pega aí Pega isso tudo Pega aí Tem um Relic Block Por que eu que pego? Então deixa eu pegar Ou não, ouro eu pego, ouro eu pego Ouro eu pego Então pega aí Vai Vai ver, quadro Tem mais oito só Ai, melhor, você fez a flecha Calma Você vai pegar alguma coisa aí? Não, né? Foi Meu Deus, que susto Pega tudo, filho Pega, pega, pega Dei muito ferro pra pegar lá embaixo Agora Deixa eu jogar essas coisas de fora Acho que eu tô pegando aqui Que eu tenho muito espaço Pega os ferros lá Que eu pego aqui Em cima Mano, aquela água Tava zicada, velho Você viu? Que coisa que você tá vindo agora? Nunca mais vai naquela água, não Vai sim Você precisa tomar banho Ah, não Eu tô outro dia Hoje não Não, hoje eu nem fui mesmo Então Tá subindo Tá subindo Tá, mas Vou abrir Pode abrir que você é embaixo mesmo? Não Não, então Não, então vem pra cá Vai Meu Deus Meu Deus Eu não sei se é sorte ou é azar Calma aí, calma aí Deixa eu pegar os ouro Não, sim Pega aí Você pegou, Sky Pega, pega os ouro aí Já tá pegando o negócio Já pegou Já tá desci Vai pegar Não faz, né? Vai dividir igual mesmo Sky Quebra Não, quer ver um negócio bem da hora Olha isso aqui, tá vendo? Tô Tá vendo? Meu Deus Meu Deus Não deu certo Não 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 Meu Deus Mas eu já amante Caraca O Jonas tá louco aqui, cara Você sabe que isso foi muita sorte Eu sei Isso é impossível de acontecer Mano Eu vou até usar esses negócios aqui que não vai servir pra nada Não, eu nem tenho mais medo de morrer Eu não tenho mais medo de morrer Você tem mais medo de morrer? Eu não tenho mais medo, não Eu tenho, eu acho que eu tenho Eu não tô com medo de morrer Tem? Quantas? Tem mais cinco Tá, abre aí Vou colocar aqui no chão Você tá com a pigareta Tô perto mesmo Fora pra morrer, não vai morrer junto Meu Deus, bugou O que aconteceu? Tá aqui Ai Nossa, obsídio Tá bom Ah, mas já tem obsídio Ah, mas dá pra não ir pro Nether agora Tranquilo Vai, 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 vai Meu Deus Não, coloca um bloco Boa Eu fui mais rápido Boa Calma aí, vamos esperar aqui Vou colocar aqui em cima aqui Ah, o Nether Shirt Nice Mais um Acabou Acabou, acabou, acabou Ai, ainda bem que ali Caramba Não quero mais abrir não Eu também não Eu também não Só pega isso aqui Agora, ó, Sky Agora a gente só vai usar Pra Bila que bloque 100% Exatamente De azar Não tem que fazer azar, não tem? Não, não tem que fazer primeiro de azar Exatamente É o Baku não dá azar, não? O Baku e o Coisa dá azar Então, não dá azar Ah, não E tem batata lá ainda Acho que tem quase um pego de batata podre É verdade Eu deixei lá Tem que ir lá a vez, Sky Vamos lá Eu espero que tenha sumido já que tem lá O quê? Sumido o quê? O bicho Ah, o slime A gente já sumiu já Foi há mais tempão que ainda tá aqui Eu acho que já sumiu Porque some rápido Por incrível que apare... Ô, Sky Hum? É uma lucky block Ele dó azar Você não quer abrir, não? Ah, não, cara Chega ele a brincar com a sorte, ó Hã? Chega ele a brincar com a sorte Você não quer abrir, não? Não tô afim, não Você é louco? Você não quer abrir, não? Mano Eu não tô sentindo coisa boa nisso aqui, João Tem alguma coisa pra ativar aqui? Pra abrir? Hum... Se você me... Tem Pior que tem, João Ativa aí Vamos ver Ai, meu Deus O que que veio? O que que veio? Veio um peixe Meu Deus Eu não sei o que tá acontecendo Aí, sumiu mesmo, João? Sumiu não, eu falei que sumia Ainda bem Ouça... Nossa, que susto Nossa, eu também vi Eu falei que roubaram essas coisas Eu ia matar ele Não, não Eu ia matar mesmo? O pro-game Sky Ah, eu já sei como é que a gente leva isso aqui Como é que eu não vou levar isso aqui? O pro... O pro... Hum... Ó, eu vou deixar esse ender chest aqui Que é a salvação, entendeu? Porque se alguém quebrar Tá aqui, entendeu? Entendi, entendi Então, basicamente, eu coloco tudo que é de precioso no ender chest Beleza Olha, tem 40 batatas podres Nossa, e tem 32 golden hack E tem mais... Nossa, 39? Caraca, dá pra dar sorte também Ai, eu fiz... Você não quebrou? Deixa eu ver pra você, João Você quebrou? Não, olha aqui Ai, meu Deus Pai, sorte sua, João Milagre do... Do... De outro mundo Lembra aquela hora que veio um monte de item Que você falou Deixa eu ir lá pegar coisas necessárias? Olha que tinha Ai, quantos tem? Três Ah, tá bom Não ligo mais, não É o destino, João Eu não sei, não sei É o destino brilhando pro nosso lado Não, eu tava muito sortudo Não tem como Ai, meu pai Bom, galera, obrigado por você assistir até aqui Desculpa se eu não fiz uma finalização Mas se for possível Deixa aquele like Veja a outra série do canal Que tem Tem muita, muita série legal Então dá uma conferida lá Pra ver se você gosta E não se esqueça de se inscrever Clicar no sininho Deixar o seu like Me seguir no Twitter Que é ArrobaSkyMS Pra não estar perdendo nenhum vídeo mais O canal vai estar em breve Por umas mudanças muito loucas E eu aguardo o apoio de vocês Eu vou nessa Falou E fui Comenta aí se você assistiu até aqui Tchau Tchau Tchau, tchau.